Jojo Todinho posta vídeo em um hospital confirmando que irá fazer cirurgia bariátrica. Veja o vídeo a seguir. Passando para dizer que é butterfly. Fly, fly, fly. E é aquilo, né? Pronta. Depois que a borboleta começa a voar, ela nunca mais rasteja. Saí do casulo, bebê. Vamos com tudo? Tô ótima. Orem por mim. Logo, logo eu tô passando aqui pra deixar um beijão pra vocês, tá? E vou deixar um presentinho aqui pra vocês. Brincar bastante que a mamãe já volta, tá bom? A mamãe já volta. Então, se cadastre. Tchau. Tchau. Tchau.